O TN Família deste domingo trata de um acordo firmado com o Ministério da Saúde para a diminuição dos teores de sódio nos alimentos industrializados. O objetivo é retirar do mercado 20 mil toneladas de sódio até o ano de 2020. Leia na tribuna deste domingo e acesse o nosso site.